E aí galera, seja bem-vindo ao canal Os Caçadores e Lugares Perdidos. Hoje vamos para o Otumar aí, o pessoal da Big Boat aí. Tem um barco pesqueiro ali, nós vamos ver se pega alguns peixes, alguns camarão com eles aí. Aí vamos para o mar aí. Vai, agora vai. Beleza irmão, está bem? Não, mas está fechado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, agora é que ferrou, hein? É aquele lado. Lado, mano. Eu olho esse barco aqui, eu tenho que colocar o pé, sabe? É. Fica a pé. Fica a pé. Pegar o sexto, colocar o sexto. Ei, ei, eu estou. Vai, vai. Então, passando a mais que eu não sei. Vamos. Boa. Alta. Boa. Boa. A batera está nele, tá? O que é isso? 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 o cara ganha bem essa história aí, viu? o primeiro ali, viu? o marco desse novo, o Camaro Ed, vai entrar ali, olha vai entrar no meio de essa rede vai estar abrindo, Alex uma roupa, filho quando você voltar, liga pra mim aí eu vou arrumar uma roupa de borracha uma ou duas, vocês também, tá bom? bolete vocês não precisam, vocês tem? aí tem, né? ó, filhão, te abençoe ô filhão, obrigado amigo depois é você no piloto quando ele cansar obrigado, mano falou, meu filho falou, mano falou, falou, falou obrigado cara vai, Big cara vai, Big cara vai, Big pera aí, Big pera aí, Big pera aí, tá soltando aqui um abraço um abraço um abraço aí, irmão muito Deus aí falou, mano falou, irmão falou, falou eu não tenho mais um frete caramba, velho caramba, velho ai, ai 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 a ai ai Olha, é com uma quadra de cima, né? Olha, é um bom! Olha, é um bom! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL